Bom dia a todos, a gente vai aguardar uns dois minutinhos até que o pessoal comece a entrar na sala. O nosso chat está aberto, então quem estiver entrando, se quiser mandar o nome, cidade, instituição, pode ir mandando aí pra gente. Obrigado. O pessoal já está entrando na sala, a gente já vai dar início ao webinar, apresentação. Mais alguns minutos, a gente já entra. Então vamos lá, acho que já deu tempo de entrar. O pessoal vai entrando aqui nos próximos minutos. Bom dia a todos, obrigado pela disponibilidade de vocês em participar desse webinar. Eu sou a Cris Farias, sou da Healthcare Alliance. Hoje nós vamos ter um webinar promovido pela Manoli. A Healthcare Alliance é uma empresa focada em parcerias, é uma empresa do Grupo MV. E nesse momento delicado agora, a gente tem essa preocupação em apoiar as instituições de saúde. Então a gente está reunindo diversos parceiros que têm soluções, que podem contribuir. Um desses parceiros é a Manoli, que tem o produto Informed. Ao final a gente vai falar um pouquinho como a gente está disponibilizando essa ferramenta para os clientes MV. E hoje o nosso webinar é com o doutor Eduardo Pesaro, cardiologista da Unidade Coronária do Hospital Betty Einstein. Quem tiver dúvidas, o chat está aberto, pode mandar as perguntas. E ele já vai respondendo e ao final a gente vai abrir alguns minutos também para as dúvidas. Tá bom? Então, doutor Eduardo, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela apresentação. Queria agradecer o convite da editora Manoli, que inclusive tem informação que está celebrando 50 anos. O Informed também, que é um produto da Manoli. E o convite de vocês. É um momento muito especial. Todos estão muito sensibilizados com a situação da epidemia do Covid-19. E aqui a gente vai, então, mostrar como que... Mostrar como ferramentas como o Informed podem ajudar o combate ao Covid-19 e a todos nós sobrevivermos a essa epidemia, sistemas de saúde, alunos residentes, médicos experientes, médicos iniciantes, gestores. Quer dizer, estamos todos muito preocupados, porque numa epidemia como essa, hospitais inteiros viram unidades semi-intensivas ou de terapia intensiva. Então, o aprendizado de urgências, de emergências, lidar com o paciente complexo vira obrigação de todo mundo. Por exemplo, nós temos diversos anestesistas que, de repente, pararam de anestesiar cirurgias eletivas para trabalhar em emergências. E eu dei o exemplo do anestesista, mas vocês sabem muito bem que isso serve para todo mundo que está atuando em hospitais gerais. E outras especialidades acabam migrando para tratar a Covid-19. E o que é o Covid-19? É uma doença causada por esse vírus, que no fundo ela causa, numa porcentagem de pacientes, uma pneumonia grave. É isso que a gente tem pela frente. Pneumonias graves com muita hipóxia. É impressionante, os casos que eu vi essa semana, eu estou impressionado com a severidade da hipóxia desses pacientes. Ou seja, estamos tratando com uma entidade com comportamento diferente daquilo que a gente conhecia. Uma pneumonia bacteriana, em geral, não dá tanta hipóxia quanto dá a Covid. E a Covid-19 tem um ciclo longo, então essa hipóxia é persistente. Todos nós vamos rapidamente virar especialistas em pneumonia grave, em hipóxia grave, em ventilação mecânica, em paciente complexo, mas também nas triagens. Então, o discernimento de separar o que é um paciente mais leve com a gripe e o que é o paciente mais grave com a pneumonia do Covid-19. Então, verticalmente, desde a atenção primária, desde a telemedicina, desde o sujeito que está lá, o médico que está triando pelo telefone, passando pela atenção primária, pelo pronto-socorro, pela enfermaria, até a unidade de terapia intensiva, toda essa linha tem que estar ciente do que é o Covid-19, das novidades, das mudanças. E essa epidemia tem essa característica muito dinâmica, né? Quer dizer, o que é semana passada não era, essa semana já é. Semana passada tinha uma droga que não se sabia se comprovadamente fazia efeito. Semana que vem essa droga já pode estar aí, padronizada. Assim como a questão das máscaras, dos EPIs, está tudo muito dinâmico. A gente está descobrindo tudo agora, os striles estão correndo. Então, tem essas duas características que eu elenquei agora. Três. Uma, é muito grave. Muito grave. Duas, todo mundo de todas as especialidades estão no jogo. E três, estamos num processo rápido de transformação e ganho de conhecimento. Então, temos essas três características da epidemia. E eu acredito que ferramentas como o Informed podem ajudar muito num processo dinâmico e dramático como esse. Minha declaração de conflitos de interesse. Então, essa é a nossa situação, né? Muda todo dia. Essa é a situação do dia 14. Obviamente que já mudou um pouquinho, mas a tendência é essa. É a situação do Brasil, né? Com o boletim do Ministério da Saúde do Brasil. Então, 25 mil casos confirmados, 1.500 mortos, letalidade de 6%. Não é baixa. Não é baixa. Porque isso é a letalidade, né? É quem faleceu. Então, imagina quantos ficaram em UTI por muito tempo. Quantos perderam a função renal e estão em diálise. Quantos tiveram morbidades consequentes a uma doença que tem letalidade de 6% no geral, né? Então, a situação é essa. A distribuição no Brasil ainda é heterogênea, mas a epidemia não chegou no seu platô, não chegou no seu pico. Ainda é incremental, né? Tem uma concentração grande no Sudeste e em alguns outros pontos, mas possivelmente isso vai se espalhando e por isso que a gente tem que preparar todos os estados brasileiros para o enfrentamento. Todos. Porque isso é possível que vá em ondas, não uma onda só, em algumas ondas, conforme a quarentena vai arrefecendo, flexibilizando, pode ter ondas e todo mundo tem que estar preparado. Então, qual a vantagem de ter uma plataforma digital versus ter um livro embaixo do braço, né? Quando eu fiz residência, a gente tinha um livro, né? Era um livro com um resumo de tudo, né? E algumas anotações pessoais. Então, qual a vantagem de, em vez de ter livros, ter uma plataforma digital como o Informed? Primeiro, atualização. O livro você não consegue atualizar. O livro demora. Uma plataforma dessa pode ser atualizada todo dia, toda semana, sempre que possível, sair uma coisa nova, ela é atualizada. Ela te informa que atualizou, ela pode te notificar, né? Então, esse é o espírito dessa plataforma, que seja atualizada. Número dois. Em vez de carregar quilos na mão, a pessoa tem tudo acessível universalmente. Você tem computador, telefone celular, tablet, você pode entrar em qualquer lugar, você está no plantão, você esqueceu na tua casa, você tem o computador do colega, o institucional, quer dizer, isso pode estar universalizado no lugar onde você trabalha. Terceiro, tem um buscador, quer dizer, quando você entra, como o Google, o Bing, quer dizer, você entra na plataforma, você tem um buscador. Onde você vai jogar palavras-chave, você vai botar sua dúvida e o buscador vai te ajudar a localizar a tua dúvida de imediato. Quarto, o conteúdo é segmentado, quer dizer, você abre qualquer conteúdo do informédia, ele, na primeira coisa que aparece, depois do título e os autores, você tem a segmentação. Quero ir direto no tratamento, quero ir direto no diagnóstico, quero ir direto nas complicações. Então, você consegue acessar diretamente sem ter que passar um capítulo inteiro para achar o que você quer. Isso dá bastante agilidade. Em seguida, a nuvem, já falei, acesso universal, onde você tiver, qualquer computador, e é uma coisa de serventia para toda essa cadeia multidisciplinar que está envolvida no atendimento. Todo mundo pode se beneficiar disso, médicos, administradores, enfermeiros, físios, toda cadeia que está envolvida no atendimento da COVID pode utilizar uma plataforma como essa. Então, a alma do negócio, na minha opinião, é o diagnóstico e tratamento. É isso, no final das contas, que as pessoas esperam. Como eu faço o diagnóstico dessa doença e como eu trato. E por isso que o Informed teve a preocupação de, além dos capítulos tradicionais, que tem o conteúdo com apresentação mais completa, integral, também fazer resumos que nós chamamos de DT, diagnóstico e tratamento, onde é mais rápido o acesso à informação de beira de leito, para resolver o caso. Então, vocês vão ver que tem esse material DT e também tem os capítulos. E eu vou mostrar, em seguida, conteúdos relacionados ao COVID-19 do Informed, porque é o tema dessa aula. Mas vamos lembrar que essa plataforma tem 50 mil conteúdos que já têm uma história. Eles são provenientes de materiais e personagens, protagonistas, professores, pesquisadores, acadêmicos, que produzem há muitos anos, alguns até há muitas décadas, para a editora Manoli, e que vêm das principais universidades brasileiras, renomados. Quer dizer, você pega, às vezes, um capítulo, abre lá e veja o currículo da pessoa que está escrevendo. Não é brincadeira. Todo mundo, a gente conhece há muitos anos essas pessoas, porque são do mesmo meio universitário ou de meios outros que a gente tem conhecimento sobre a formação. Então, esse material não foi digitalizado de uma hora para outra, a toque de caixa. Quer dizer, vem vindo um amadurecimento que tem a ver com a história da editora, enfim, com todas as obras que a editora também publicou, segue uma linha de qualidade e não é um material que nasceu da noite para o dia. É um amadurecimento mesmo. Mas a gente vai focar no Covid-19. Logicamente, o material do Covid-19 é mais recente, porque a doença é uma novidade, apesar do corona já ter aparecido de outras maneiras, ela é uma novidade. Então, deixa eu ver aqui que entrou uma mensagem que eu queria abrir o chat para aqui, só para ter uma noção de quem está entrando conosco. Chat. Tudo bem, vamos em frente. Então, o Covid-19, quando você coloca Covid no buscador, aqui vocês veem o buscador já dentro da plataforma, ele já abre 27 conteúdos. Nós temos 27 conteúdos hoje e isso é incremental, isso vai crescendo. Até agora temos 27 conteúdos e parece que não tem nem dois meses direito de epidemia no país. Já temos 27 conteúdos. Esses conteúdos se distribuem entre aulas, conteúdos escritos, DTs, que são esses diagnósticos e tratamentos, webinars, artigos. Então, tem uma série de coisas. Se a pessoa está com tempo de assistir uma aula completa ou então ela quer uma consulta rápida para resolver um problema de beira de leito, vai ter aquilo tudo que o Informed, em geral, oferece. Há um filtro também. Eu gosto muito de usar o filtro. Em geral, estou interessado em coisas rápidas, em buscas rápidas. Então, você pega o filtro e filtra, por exemplo, você quer uma coisa rápida, você filtra capítulo, artigo e diagnóstico e tratamento, ele já vai te trazer, por exemplo, o material que está escrito e pula as aulas e tal. Então, dá para você filtrar o que você quiser naquele momento. Ou você quer assistir uma aula, você filtra e vai ver as aulas que estão disponíveis. Por exemplo, nós temos hoje uma série de aulas disponíveis. Vamos dizer que a pessoa selecionou a aula. no dia de hoje já tem seis aulas sobre COVID-19 prontas, preparadas para gente muito competente. Vocês vão ler os nomes aí. Tem gente, todos eles têm uma formação. Só checar. Impecável. Todos eles são especialistas naquilo que estão falando. Quer dizer, não tem realmente aventureiro aqui. Então, implicações cardiovasculares da COVID-19. É uma aula, a gente sabe que o COVID pode dar miocardite, arritmia, os problemas do intervalo QT com a cloroquina. Tudo isso tem nessa aula. O atendimento ao idoso, que é população de altíssimo risco para letalidade no COVID. Aspectos de imagem. Um assunto hot spot. Quer dizer, COVID e tomografia de tórax virou quase que um par. E é muito importante quem está na ponta saber quais são as imagens típicas de COVID. Vocês vão ver isso nessa aula. Manejo clínico do paciente grave. Bom, é isso aí. 10, 20% dos COVID são graves mesmo e vão ser tocados dentro do espírito, mindset de doença complexa e grave, de UTI, semi-UTI. Então, aqui tem uma visão sobre a gravidade dos pacientes e uma visão de pronto-socorro, que é muito importante. É a porta de entrada desse pessoal que já chega infectando, já chega com necessidade de ser cuidado num lugar à parte e, às vezes, já chega com uma hipóxia amadurecida em casa. Então, chega em insuficiência respiratória. Então, todos esses temas, essas seis aulas, eu considero fundamentais que as pessoas acompanhem. Tem aqui seis key points, né? Chave para o tratamento consciente do COVID-19. E aí, sim, vem um capítulo realmente, assim, de primeira linha, que, inclusive, ele é cumprido porque ele é completíssimo. Eles estão pensando até em fragmentar em três partes para facilitar o acesso e eu destaquei aqui, se você vai em informações sobre o capítulo, o timing da atualização. É muito interessante. Você vê, se foi atualizado no dia 14 de abril. Só a plataforma digital pode fazer isso. Atualizar a cada quatro dias ou a cada uma vez na semana de acordo com a necessidade do tema. E está aí. Foi atualizado no dia 14 de abril. equipe que supervisionou o capítulo impecável, impecável. Gente de primeiríssima linha. E vai embora a segmentação do capítulo. É o que eu falei, né? Introdução, epidemiologia, letalidade, incubação. Quer dizer, não quero saber de nada disso. Quero ir direto para o tratamento. É só pegar ali no sumário e vai direto em tratamento. Só quero saber diagnóstico. Estou com dúvida se eu peço um exame ou outro. Estou com dúvida. Qual que é a imagem típica de uma tomografia de tórax de COVID? É vidro fosco periférico. Vai lá direto. Vidro fosco periférico. Então, você tem toda a facilidade de rastrear um capítulo como esse. Veja só como esse capítulo é completo. Definição do Ministério da Saúde, definição OMS, diagnóstico, toda a história da propedeutica do COVID. o quadro clínico gripal, etc. Diagnóstico específico, laboratorial e o tratamento. E aqui que eu li o Ministério da Saúde, lembrar que esses materiais estão bem alinhados com as fontes do Ministério da Saúde. Eu olhei as referências bibliográficas, que estão acompanhando bem, estão bem alinhados com as informações do Ministério da Saúde. Que às vezes são mais difíceis de ler. Você pega às vezes um boletim, uma ata, um decreto, um informativo do Ministério da Saúde. É longo, é comprido, você não consegue acessar rapidamente aquilo que quer. Aqui você tem um acesso mais organizado na minha visão. aqui mais segmentos desse mesmo capítulo. Esse capítulo ele praticamente engloba tudo que precisa saber de Covid. Está aqui. Notificação, CID 10, está tudo aqui. E por uma equipe de confiança, realmente. Então, eu vou destacar algumas coisas desse capítulo que eu acho importante. Obviamente que não vou comentar o capítulo inteiro, mas alguns destaques. Quadro clínico do Covid. Eu gosto muito dessa coisa de diagnóstico e tratamento para a gente já ser bem pragmático. Então, quadro clínico de gripe, febre 98%, tosse, dispineia, muito comum, falta de ar, mialgia, cefaleia, então, diarreia 3%. Então, aqui, quadro clínico geral do Covid-19. Aí, ele separa doença não complicada, que é a tal da gripinha, a gripe, a pneumonia, que é central aí no Covid, a pneumonia grave, com insuficiência respiratória, hipóxia grave, quer dizer, você vê que é um quadro já que precisa de suporte ventilatório, o pessoal usa muito, acaba indo muito na bolsa máscara, para evitar venturi, evita ambuzar, para evitar todos os aerosóis, usa muita bolsa máscara, 100% na hipóxia grave, BIPAP, full face, bem encaixadinho, sem nenhum aerosol saindo, para evitar a contaminação do ambiente. esse capítulo separa ainda no diagnóstico síndrome da angústia respiratória aguda, essa forma mais grave, onde você tem a hipóxia mais grave, a sepse, a gente sabe que as formas graves do Covid-19, que dá pelo menos uns 10%, deu uma tempestade inflamatória grave, hipotensão, má perfusão tecidual, os moldes de um choque cético tradicional, e finalmente o choque mesmo, que é o extremo da sepse, o choque cético com mortalidade bem maior, por volta de 40%. Diagnóstico específico dessa doença, fora o quadro clínico, propedeutico, diagnóstico específico a princípio é feito até o momento com a PCR, colhida com suave, nasal, oral, e se faz uma PCR específica para a Covid, a gente sabe que isso tem falha, tem um estudo do JAMA que mostra uma sensibilidade por volta de 70%, então pode perder 30% dos casos, a gente sabe que se é feito muito precoce tem maior chance de um falso negativo, então eventualmente tem que repetir essa PCR, eu mesmo tive um caso assim, que acabou sendo entubado, a PCR só positivou alguns dias depois, então tem que ter muito cuidado com isso, em alguns laboratórios onde a PCR ainda não é totalmente padronizada, precisa de uma contraprova, mas em geral na prática é a PCR mesmo que está sendo realizada, está entrando no mercado da sorologia IgG e IgM, mas para o uso universal o que mais recomendar neste momento ainda é a PCR. em termos de exames gerais laboratoriais, o que se vê é próprio de uma infecção viral grave, leucocitose, eventualmente leucopenia, linfopenia e aumento de enzimas canaliculares, então mimetiza realmente uma infecção viral, é similar a uma infecção viral grave de outras naturezas também. o exame de imagem, a tomografia, a opacidade em vidro fosco, quase 100% tem, das pneumonia por COVID, 100% tem, distribuição, a predileção é periférica e eventualmente você vai ter também consolidações. Vou mostrar uma imagem que é do próprio informat, mostrando o padrão típico, típico, o que nós vamos ver é isso aí, esse vidro fosco periférico e vem acompanhado de muita hipóxia, preparem-se para muita hipóxia. Eu estou com paciente internado agora, que é muito interessante, porque já passou a fase pior, aguda, ele está comendo, ele está se alimentando, ele está conversando, ele fica no BIPAP, mas a hipóxia ainda é franca, é impressionante como a hipóxia é quase desproporcional ao próprio quadro geral, uma novidade para nós. Ele tem uma hipóxia tremenda, não tinha nenhuma doença pulmonar, é tudo agudo, e está lá comendo e tal, mas precisa dar bag 100%, full face com 60% de FO2, uma hipóxia persistente, e por isso que o pessoal está muito preocupado no time de entubar, entubar precoce, em bobear, porque esse turning point é muito rápido, a pessoa vai da hipóxia para uma parada respiratória rapidamente, está muito dependente, parece que a gente está trabalhando no topo do Himalaia, não é verdade? É uma hipóxia brutal, eu tenho relatos de muita gente que foi ao banheiro, cadeira higiênica, enfermeira, com oxigênio e tal, e passou mal no banheiro, porque não aguentou uma cadeira higiênica, não aguentou, ficar muito sensível ao ponto de hipóxia que põe o paciente no risco de uma parada mesmo, ficar muito sensível a isso. Mais padrões periféricos, mais do mesmo, mais padrões periféricos de pneumonia intersticial, de vidro fosco, a população de risco, ainda estou no mesmo capítulo, esse capítulo é muito completo, é muito interessante, você acha tudo nele, a população de risco, todo mundo sabe, os cardiopatas, pneumopatas, AVC prévio, os idosos acima de 65 anos, mas lembrar que no Brasil, gente, um em cada quatro óbitos por Covid tem menos de 60 anos, não é uma doença só de idoso, pessoal, só está falando, não, lockdown só no idoso, um em cada quatro óbitos, óbitos, há menos de 60 anos no Brasil, tá bom? Não é uma doença só de idoso, é que no idoso é mais grave assim como nesses pacientes com maior risco, a incência renal, HIV. Tratamento, bom, o tratamento é suporte, a gente ainda não tem um tratamento, não tem um tratamento específico, então está na alma do intensivista, do emergencista, do clínico geral ou daquele que migrou da sua área de cirurgia, de anestesia para tratar esse tipo de paciente, está na alma o suporte rápido no timing certo, vamos entubar na hora certa, vamos colocar no BIPAP na hora certa, vamos evitar broncoaspiração, está sensível para quem pode se alimentar, para quem não está em condição de se alimentar, é o tratamento geral de uma hipóxia grave, de uma insuficiência respiratória hipoxêmica, tá bom? Tratamentos específicos estão todos em testes como vocês sabem, com estudos preliminares, cloroquina, azitromicina, antivirais, corticoide, anticoagulante, antiparasíticos, todos têm estudos pequenos, mas precisa dos estudos maiores, a gente precisa dos estudos dos trials, tem centenas de trials rolando no mundo, inclusive no Brasil, as respostas vão chegar, mas para universalizar tratamento precisa de comprovação mais concreta do seu risco-benefício, senão a gente pode acabar lesionando as pessoas, nós tivemos experiências assim no passado com drogas que pareciam boas, mas na verdade não eram, então precisamos de mais comprovação sobre tratamentos específicos, aqui o capítulo ainda separa, terapia e monitorização precoce de suporte, tratamento da insuficiência respiratória e gerenciamento do choque cético, aqui vocês vão ver informações sobre tudo isso que eu acabei de falar, tempo de entubar, tempo de não entubar, ventilação mecânica, parâmetros da ventilação mecânica, tratamento do choque, da hipoperfusão tecidual, prova de volume, monitorização do lactato, análise de uma gasometria, são as informações que a gente vai ver aqui nesse capítulo sobre o maneiro. E depois vão vir fluxogramas bem interessantes, até não só para o médico da ponta, para a enfermeira, mas também para o gestor, para quem está raciocinando o conjunto desse sistema de saúde, seja o gestor do hospital, seja o gestor municipal, quem está responsável pela saúde na cidade, vem aí fluxogramas muito interessantes, esse primeiro é um fluxo do manejo clínico na atenção primária à saúde, em transmissão comunitária, então vai ver a questão como os postos de saúde podem triar, o que faz com esse cara que chega com febre lá, como que notifica, como que separa, isola ele, quem deve ser referenciado ou não para um lugar mais especializado, para um pronto-socorro, quer dizer, quem pode ser dispensado para casa, um quadro mais leve, gripal, e com que advertências que a gente manda alguém para casa, olha, mede temperatura, mede a frequência respiratória, qualquer tipo de piora-volta, atenção, essa doença, vocês sabem, ela tem uma característica muito interessante e traiçoeira, são três características que eu vejo muito traiçoeiras, uma, ela é muito contaminante, é um vírus, vocês sabem que tem vírus que 20 minutos fora do corpo humano morre, esse não, resistente, pode ficar um dia, dois dias, fica em superfície com vida, em superfície sem vida, diabinho que resiste fora do corpo e muito contaminante nas gotículas, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, é uma curiosidade, e o sol estava por trás dela, a gente estava em distanciamento de quatro metros, o sol estava por trás dela, era uma conversa normal, como estava a quatro metros, talvez, tom de voz um pouquinho maior, nada de especial, como o sol estava por trás, todas as gotículas que saíam da boca dela, eu via, então, era uma quantidade de gotículas, deu uma sorte ali de pegar o sol bem no ângulo que você enxerga o que uma pessoa numa conversa normal põe para fora de gotículas, e é nessa gotícula que está o vírus, Sars-CoV-2, ele está lá, se depositando, se espalhando, uma quantidade enorme numa conversa normal, então, primeira coisa que eu acho traiçoeira desse vírus é o poder de infectar e a resistência dele. A segunda é a forma grave que ele dá de hipóxia que eu já mencionei, e a terceira é a piora tardia, vocês sabem que ao final da primeira semana lembra um pouco um infarto grave, que às vezes não fica ruim logo de cara, é no final da semana que a pessoa vai degringolando, aqui é igual, tem a famosa piora do sétimo dia, a pessoa está indo razoável e de repente ela piora. Olha que traiçoeiro, porque pode estar em casa, pode já ter descalonado e estar numa enfermaria e aí vem uma piora tardia, porque sete a dez dias já é fim de ciclo para um vírus normal, e aí vem uma piora desse vírus. Então, são todos fatores que tem que estar na cabeça de quem está lá triando, dizendo vá para casa, descanse, dê notícias para o seu médico, volte amanhã, tem que estar na cabeça essas características desse vírus, porque é diferente do influenza, é diferente. O influenza com quatro dias, cinco dias, resolveu. Não tem piora do sétimo dia, é completamente diferente. O influenza não dá essa hipóxia, não é igual, é diferente, esse vírus é diferente mesmo e nós estamos aprendendo, o que eu estou ensinando para vocês é do dia de hoje, né? Estamos aqui na primeira, terceira semana de abril e vai mudando, a gente está aprendendo, as publicações estão chegando. Então, no final desse capítulo vocês têm aí interessante esses fluxos. Aí eu tinha mostrado um fluxo de saúde primária, opa, vamos voltar, aqui tem um fluxo de manejo clínico do adulto e idoso na atenção especializada, pronto-socorro, maravilha, tem que saber. tem que ter aqui uma triagem de pronto-socorro onde fica quem interna, quem não interna, critérios de insuficiência respiratória, critérios de hipóxia, tem que estar lá todo mundo com protocolo na parede do pronto-socorro ou no computador, no tablet, no celular, para o pessoal fazer uma boa triagem. Tem uma parte só de EPIs que é fundamental. Tudo que as pessoas estão discutindo sobre COVID é EPI. Por quê? A gente fala assim, e se você fosse atender um acidente de automóvel numa estrada? Qual que é o primeiro conceito que tem que ter como socorrista? Segurança do socorrista. Como é que você vai atender e ser atropelado? Aqui é igual segurança do socorrista, EPI completa. EPI completa. Então, quem que deve usar a máscara cirúrgica simples? Quem que deve usar a N95? Quem que deve usar o face shield, capacete para intubação, óculos de proteção, avental? Está tudo aqui. Em geral, só para fazer um resumo, quem vai fazer a beira de leito, beira de leito com Covid-19, está lá atendendo, pegando na mão do paciente, vai estar totalmente protegido. Com a máscara especial, N95, óculos de proteção, gorrinho se tiver, eventualmente até um avental e luva, dependendo de como o paciente estiver, qual for a situação dele na UTI. Tá bom? Mas EPI é fundamental. Sobre a intubação, as EPIs na intubação ou na parada cardiorespiratória, todo mundo com EPI completa na parada cardiorespiratória e na intubação. É o avental, preferível, impermeável, óculos de proteção, gorro, N95, capacete, toda vez que for ter aerosol no ar, preferência face shield, que é o capacete. EPI é um assunto sensível no COVID-19 e precisa estar muito claro para quem está na assistência de saúde. Agora, tem característica, N95 não pode ficar descartando, então vai guardar num saquinho plástico, com o teu nominho, vai fechar, vai guardar num lugar seguro que não seja extraviado nem infecte os outros. Nem todo mundo precisa num hospital de N95, tem áreas não COVID, vai usar máscara cirúrgica normal, tem áreas de circulação, eventualmente vai usar máscara cirúrgica normal. Então aqui vocês veem critérios para tudo isso e muda, muda. Pode mudar? Pode mudar. Chega estudo novo mostrando que máscara cirúrgica é uma porcaria ou que é incrível, vai mudar, vai ser atualizado porque, como eu disse, essa epidemia é dinâmica. Então, tudo isso que eu falei está num mega um mega conteúdo segmentado para acesso rápido sobre COVID e agora temos outros conteúdos, como eu falei, tinham 27 conteúdos de COVID-19 no Informed. Aqui tem outros capítulos muito interessantes também. Por exemplo, o capítulo de cardiovascular da COVID mostrando tudo aquilo que pode acontecer no coração. por exemplo, olha que interessante, 17% arritmia, 17%, 7% injúria miocárdica, isso pode chegar a 15% dependendo do estudo. Tem bastante colapso circulatório, tem bastante miocardite envolvida. Referência New England, sempre muito bem referenciados os conteúdos. E aqui, isso que eu levantei sobre a polêmica do IECA, esse capítulo vai falar se tem que suspender os IECAs e Brás, Capitopril, Losartana. Então, o capítulo segue as recomendações de todas as sociedades brasileiras, americana, europeia, atual, que apesar de haver alguma investigação a respeito, não se recomenda, não se recomenda suspender IECA e Brás de quem está usando por causa da COVID. Especialmente como prevenção, não se recomenda essa suspensão. Aqui, um capítulo sobre crianças e adolescentes. Graças ao bom Deus, em criança a doença é mais leve, certo? Fatalidades em criança é uma coisa rara. Mas existe, mas é raro, mas graças a Deus. Então, aqui tem um capítulo sobre crianças e adolescentes. Cirurgia, vai ter alguns capítulos de cirurgia e COVID. O que é que faz? Suspende as cirurgias eletivas, mas faz as de emergência. Como é que funciona o centro cirúrgico, né? Então, aqui tem um capítulo sobre isso. Aqui tem um capítulo sobre cirurgia de emergência. Bom, o cara chega de uma cirurgia de emergência, colicistite aguda. Não tem jeito. Vai ter que fazer. Então, quais os cuidados, né? Quais os cuidados se ele tiver a COVID-19? Gestantes, né? Quais os cuidados com a gestante? Quais as características de uma gestação onde a pessoa se infecta por COVID? Vai ter um capítulo só sobre isso. Bem interessante também para quem trabalha com gestantes. e também é de interesse, como eu falei várias vezes, do gestor que tem essa visão global. COVID é uma doença que mexeu muito em UTI, mas mexeu muito com a cabeça do gestor, né? O que eu faço agora? Transformo o hospital inteiro em COVID, separo alas, separo prédios, chamo médicos e enfermeiros e físicos para contingenciar. O que o gestor pode fazer? tem algum material bem interessante para o gestor e vai ter mais porque essa coisa está progredindo, né? Então, controle de infecção relacionado à assistência de saúde, uma coisa muito importante, né? Em todas as esferas pré-hospitalar, intra-hospitalar, a gente está muito preocupado também com a questão dos profissionais de saúde. Na Itália, isso foi uma catástrofe porque eles se contaminaram muito. Isso é um problema também para o gestor porque perde força de tarefa, né? Então, aqui versa sobre isso também o capítulo e por isso tanta ênfase nas EPIs, rastreamento eventual de funcionários, afastamento de funcionários. Tem fluxogramas bem interessantes também, atendimento pré-hospitalar móvel de urgência, transporte entre instituições de casos suspeitos e confirmados, como é que faz a EPI, quem que tem que estar de máscara, que tipo de máscara que é, né? Atendimento ambulatorial, como funciona também esses cuidados, atendimento hospitalar, todo o fluxo de cuidados de EPI, desinfecção e referências bem alinhadas com o Ministério da Saúde e com as atualizações do Ministério da Saúde. então ninguém está inventando nada. Aqui eu acho que o principal mérito de uma plataforma como essa é o poder de síntese, não ficar inventando coisas, né? E dando opiniões, é sintetizar o que tem de diretriz, o que tem de diretriz tanto de sociedades acadêmicas quanto de órgãos governamentais e quem faz essa síntese é gente muito capacitada, mas não ficar emitindo opiniões pessoais porque não interessa a ninguém. Tem que ver o que está sendo recomendado. O problema que eu sempre levantei é que às vezes você pega uma diretriz de infarto, um exemplo, a norte-americana tem 100 páginas, tem 150 páginas, tem 400 referências, né? Quer dizer, e o próprio formato às vezes não é muito friendly, porque eles têm compromissos com indústrias de não favorecer aqui, não favorecer ali, só que sim, só que não, e como se posicionar, níveis de evidência, então, quando pega um DT, diagnóstico de tratamento de uma plataforma como o Informed, a ideia é sintetizar, pô, tô na beira do leito, o paciente tá com infarto, eu tenho uma dúvida, não vai dar pra abrir um documento que tem 400 referências, eu preciso a receita do bolo, essa é a ideia, mas não a receita do bolo com opinião de quem fez o bolo, a receita do bolo com a síntese da melhor evidência disponível no documento, essa é a ideia de uma plataforma como o Informed. Olha, queria agradecer a todos, dizer que eu tô à disposição, seguem meus contatos, agora a gente vai abrir pra perguntas, vou dar uma olhada aqui no chat também, e foi um prazer poder ministrar essa aula pra vocês. Quem tiver perguntas, pode mandar no chat, que a gente vai aguardar aí alguns minutinhos pra ver se tem dúvidas, perguntas. Eu tô tentando aqui, Cristina, desculpa ser principiante, abri o chat, eu acho que talvez eu tenha que stop share agora. Eu tinha que stop share pra poder... Vamos ver se chega alguma pergunta aqui. Pessoal, aproveitem, façam perguntas aí sobre o hospital de vocês, não tem pergunta errada, não tem pergunta menos importante, aproveitem esses minutos aí preciosos pra gente poder conversar um pouquinho. Bom dia, José Luiz de Figueiredo, tudo bem? Ele se apresenta como cirurgia pediátrica e transplante renal, legal. Imagino que tudo que é eletivo esteja meio estacionado por aí, que é o que tá acontecendo. Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando. E imagino que muitos da equipe de vocês tenham que ocupar outros lugares às vezes, na instituição enquanto como contingência. Ótimo, então aproveitando, quem quiser mandar pode ir mandando ainda, mas lembrando que o Informed é uma solução que faz parte da nossa campanha, do enfrentamento do COVID. Daniel Santos é do comercial da Manoli, ele tá aqui com a gente também. Você quer falar um pouquinho, Daniel, de como a gente tá disponibilizando essa ferramenta nesse período freemium? Oi, Cris. Sim, bom dia, bom dia pra todos. Nós estamos nas áreas de tecnologia, tanto da Manoli quanto da MIV estão trabalhando pra fazer integração das duas plataformas, de modo que o Informed estará disponível dentro do prontuário eletrônico, que é uma forma, o doutor Eduardo pode até complementar, mas é uma forma que contribui muito pro dia a dia, que o médico ou a equipe multi não tenha que sair do prontuário pra fazer uma pesquisa. Eu acredito que nos próximos dias essa integração já estará finalizada e disponível pra que todos os clientes tenham acesso não só a parte do COVID, mas tenham acesso a todo o conteúdo, apesar de estarmos disponibilizando gratuitamente, não há nenhum tipo de limitação de conteúdo e nem de quantidades de acesso. A liberação é total. Daniel, deixa eu só fazer um parênteses. Você já continua. Eu acho fundamental, acho muito interessante que esteja acoplado no hands-on lá do prontuário pra que seja um par, um par da estrutura ali do raciocínio do médico ter já acesso à informação junto com a prescrição. Ele já consegue visualizar como fazer aquilo. E a outra coisa que eu acho muito importante que seja em português, sabe? Porque às vezes a pessoa até sabe a língua inglesa em níveis distintos, mas a questão é não dá pra ter dúvida. É um momento de agilidade onde que não dá pra... Mas o que será que ele quis dizer com essa frase? Porque essa palavra em inglês não estou tão familiarizado. Sabe quando a gente está treinando em inglês que você lê uma frase que você entende o sentido mas tem uma palavra que você não entendeu o que é e ela já prejudica toda a compreensão do sentido real. Então, eu acho assim, é interessante que esteja em português pra uma emergência como essa. Não dá tempo de checar uma palavra em inglês, de ver com amigo, de ligar... Não, não, ali é direto, direto ao ponto e eu acho que a língua portuguesa ajuda nesse sentido. Desculpa, fechar o parêntese aí, Daniel. Pode continuar. O grande diferencial, né? Eu acredito. Fica acessível pra todos de forma mais dinâmica, né? Sim, sim, muito bem, muito bem lembrado, doutor Eduardo. Realmente, existe aí uma barreira do idioma, nós estamos falando, tem algumas ferramentas disponíveis, mas 100% em inglês e realmente não tem margem e chance pra que haja dúvida. Porque eu eu conversei já com alguns profissionais e alguns têm afluência no inglês, mas pra conversa do dia a dia, mas não pra uma linguagem, uma interpretação técnica e tão sensível quanto necessitamos. Ótimo. Então, assim, os participantes podem solicitar essa ferramenta da InfoMed lá no site da Healthcare Alliance, www.healthcarealliance.com.br. Ao final, nós vamos desprezar tanto o material apresentado quanto a gravação, então a gente já pode encaminhar também junto o link pra vocês fazerem essa solicitação da ferramenta. Não tivemos perguntas, depois também se algum participante quiser encaminhar pra gente, entrar em contato tanto com o doutor Eduardo quanto com o Daniel, eles ficam à disposição. O site é www.healthcarealliance.com.br. Respondendo ao João Luiz, nós vamos encaminhar o material pra vocês por e-mail, tá? Então, entre hoje e segunda-feira a gente já encaminha o material pra vocês e a gravação também vai ficar disponível. Então, muito obrigado ao doutor Eduardo. Já que ninguém fez periguação. Compartilhar conosco o conhecimento. Cristiane. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não, já que ninguém fez muita pergunta, posso eu fazer uma pergunta pra mim mesmo? Pode. Olha, eu vou fazer uma pergunta muito boa que vocês vão gostar muito. E a cloroquina? Tá na moda essa pergunta, então não vou me privar, tem mais alguns minutinhos, tô vendo aqui, a gente não tá, ainda estamos no horário, sobre a polêmica da cloroquina, que tá pautando até movimentações políticas, enfim, como que eu resumo? Eu acho que não há nenhum mistério por trás da cloroquina neste momento, eu não vejo nenhuma neblina, a situação é clara. O que que tem sobre a cloroquina? Tem estudos pequenos, fora do Brasil, com 20, 30 doentes, quer dizer, bem pequenos, mostrando sobretudo desfecho subsidiário, o que que é isso? é contagem de vírus, quer dizer, deu remédio e notou que a contagem de vírus, seja na secreção, sanguínea, reduziu. Não há nenhum estudo, nenhum, mostrando claramente que ela reduz risco de morte ou risco de uma pneumonia grave. Isso não existe, né? Porém, isso tá em andamento, nós temos no Brasil uma dezena de estudos sobre cloroquina, fora do Brasil uma centena de estudos sobre cloroquina, aí sim, desenhado pra quantidade de gente maior, estudando realmente a segurança e eficácia. Por quê? Porque é uma droga que não é completamente isenta, não é como dar um placebo, um fitoterápico, ela pode ter efeitos colaterais, inclusive tem um estudo que foi interrompido em Manaus por conta de arritmias causadas ou supostamente pioradas pela cloroquina quando ela é associada às outras drogas de UTI. O alargamento do intervalo QT tem uma lista enorme de drogas que alarmam o intervalo QT e a cloroquina em interação com essas drogas pode levar a arritmias graves que nós chamamos de torção de ponta, né? Que é a arritmia ventricular polimórfica. Então, assim, não se sabe. Ah, mas então usa ou não usa? Vamos pra prática. Usa ou não usa? Olha, qual que é a recomendação do Ministério da Saúde e qual seria a minha opinião a respeito? Que se o paciente entender que essa evidência ainda não existe de risco-benefício e que se for dado, dado em estado de compassivo, que é tratamento compassivo, quer dizer, tratamento sem prova, porém numa situação dramática, como uma pneumonia grave, por exemplo, num paciente vulnerável, aí eu acho que pode individualizar e eventualmente tentar. Mas ambas as partes têm que estar conscientes disso. Tanto família e paciente quanto médico do estado atual da cloroquina. Mês que vem vai mudar? Semana que vem vai mudar? Pode mudar a qualquer momento. É só sair o artigo com um desses traios já pronto, com o resultado preliminar, a gente vai ter mais força pra indicar ou desindicar. Agora, pra recomendar pra uma população inteira, como medida geral, pra um sistema de saúde inteiro, seja privado ou público, aí é muito mais delicado. Então, essas limitações que eu acabei de mencionar. Então, aí um pouquinho sobre a polêmica da cloroquina, que proporcionalmente serve pros outros tratamentos que também estão andando. O mesmo raciocínio que eu acabei de falar é parecido pra lopinavir, corticoide, anticoagulante, vermífico, etc. E lembrar que se o paciente tomar a cloroquina é muito importante que se faça, especialmente nele internado, a monitorização do eletrocardiograma. Por quê? E que não seja uma vez só. Tem o basal e depois se repita de preferência diariamente nos primeiros dias pra ver o intervalo QT, os médicos sabem o que é o intervalo QT, e ver aumentos dele e se houver um aumento pra cima de 500 milissegundos ou o delta aumentar, incrementar 60 milissegundos, ou seja, QT longo, é o momento de repensar tratamento, reavaliar risco-benefício, revisar prescrição médica e tirar os remédios que alargam o QT pra eventualmente tirar a azitromicina se ela estiver no pacote, porque ela eventualmente foi testada junto com a azitromicina, porque a paciente acima de 500 milissegundos tem um risco bem maior de ter uma arritmia grave e uma complicação grave. Ok? Ah, chegou uma pergunta, olha, ainda tem tempo, ainda tem muito tempo. Doutor, uma dúvida, quais os motivos que levam ao óbito de jovens? Olha, exatamente aquele que leva ao óbito de idosos. Pneumonia grave com hipóxia grave, exatamente isso, né? Ele dá pneumonia grave no jovem também, essa questão que não é só idoso, ah, ah, a proporção é maior em idoso e o jovem resiste mais a uma internação por pneumonia grave do que o idoso, que não resiste. Mas o jovem acaba também na UTI, acaba também em ventilação mecânica, em proporção menor, mas acaba também, né? Acaba também. Então, o que mata o jovem é pneumonia. Pneumonia, hipóxia e choque. É isso aí. E, eventualmente, por que que se fala tanto da quarentena e do achatamento da curva? Porque uma coisa é você ter meia-idade, ou mesmo ser idoso, e chegar num pronto-socorro com hipóxia grave e te avaliar e falar, pois não, tá com hipóxia, ciência respiratória, vamos imediatamente pra sala de emergência, de lá, imediatamente pra UTI e eu vou te devolver na sua casa em dez dias, vivo e bem e sem sequela. A outra coisa é você chegar no pronto-socorro e não ter a vaga. Aí você vai ver a mortalidade disparar, que é o que aconteceu na Itália. Porque o que poderia ser uma doença controlável num jovem com pneumonia grave vira um descontrole porque não tem a vaga. Já vai acabar sendo tratado no corredor de improviso. A intubação vai atrasar, vai ser inadequado, a inadequação vai contaminar outros profissionais. Então, o colapso do sistema de saúde leva a piorar a morte e mortalidade da doença. Piora o problema. Por isso que se fala tanto em tentar achatar a curva, reduzir a velocidade com que aumenta. Cuidados pré com a imunidade reduzem o risco de contratrar o vírus? Não. Não. Não temos nenhuma prova que cuidados farmacológicos com imunidade reduzam a infecção pelo vírus. Vitamina C, vitamina D, não. O que eu costumo falar é cuide da sua imunidade com as medidas tradicionais que melhoram a imunidade. Alimentação correta, dormir bem, evitar exagero de sol, porque o sol é exagero. ficar horas no sol diminui a imunidade, reduzir estresse, parar de ficar o tempo inteiro no celular que nem maluco, descansar o celular duas, três horas por dia, porque o excesso de informação está deprimindo as pessoas e deprimidas elas têm pior imunidade, evitar refluxo gastroesofágico, janta cedo e leve. Então, medidas não farmacológicas melhoram a sua imunidade, reduzem o seu risco. tem mais alguma coisa aqui? Bom dia, indicação de anticoagulação plena. Não, não tem, não tem. Existe estudos explorando se anticoagulação em casos graves com dímero D acima de 3 mil, a gente sabe que tanto na fisiopatologia do choque sétil quanto do covid grave tem trombose microvascular. Isso não quer dizer que a anticoagulação cura. Vocês se lembram, quem é um pouco mais velho, de uma droga chamada Chigris, que teve no mercado 10, 15 anos atrás, prometendo redução de mortalidade e resolução do problema da sepsis, porque atuava como na trombose microvascular, foi banida pela futilidade e pelo risco hemorrágico. Foi banida. Então, não há nenhuma prova que a anticoagulação resolva a covid grave. Nenhuma. Está tudo em estudo. Tudo é pautado em racional para estudo, não para aplicação terapêutica. O que se preconiza no covid-19 é anticoagulação profilática, como se faz para TVP em casos de pacientes internados. Mais alguma coisa? Há bons desfechos com catéter de alto fluxo? Olha, como toda hipóxia grave precisa de um aporte grande de oxigênio. É impressionante, eu contei o caso desse senhor, que é impressionante. ele acaba de comer bem, mata o prato de comida, ou seja, muito doente e não está. Mas ele tem uma hipóxia terrível, ele é tudo agudo, não é que ele era enfisematoso. Então, seja com bag 100%, catéter nasal de alto fluxo, tudo isso aí é aporte de oxigênio. O problema do catéter de alto fluxo é soltar erosões e infectar o ambiente, que é o mesmo problema da aventure. Por isso, é preferível a bag 100% e o BIPAP com full face vedada para casos de hipóxia grave. Mais alguém? Aproveitar o último minutinho? Alguém quer fazer a última aí? Doutor Eduardo Daniel, na realidade nem é uma pergunta, mas o Informed tem muito conteúdo em saúde mental também. Perfeito. Saúde mental na quarentena, alimentação, meditação, riscos e manejo do transtorno. Eu acho que a gente mostrou aqui alguns conteúdos do Informed, mas não mostrou tudo porque é impossível. E tanto essa parte de saúde mental fantástica em relação à epidemia, quanto as aulas que eu sei que vão entrar sobre isso no Informed, dessa parte de saúde mental que é fundamental. Tem gente muito assustada, tem gente muito ansiosa e tem um fenômeno que a gente está observando de gente que está mal e não está procurando hospital. Está mal por várias razões. Está com medo de ir ao hospital e estão adoecendo em casa. É muito importante estar vigilante para isso. E, finalmente, o Informed ele tem uma série, dezenas, centenas de conteúdos em pacientes graves. Centenas. Não vai ter capítulo de ventilação mecânica, não tem nada a ver com o Covid, mas que serve para a epidemia de Covid, porque a epidemia de Covid é uma epidemia de paciente grave. Então, tem capítulo de parada cardiorrespiratória, de ventilação mecânica, de pneumonia bacteriana comunitária, porque vai ter que tratar pneumonia também, de pneumonia intrahospitalar, vai ter pneumonia intrahospitalar. Esse paciente que eu estou vendo pegou uma pneumonia intrahospitalar em cima do Covid. Então, vai ter capítulo sobre choque, sobre UTI. Quer dizer, o Informed tem realmente uma instrumentalidade mentaliza o médico de qualquer especialidade para atuar nessa contingência. Olha lá, chegou mais um. Fumantes, qual o risco? Tem risco, especialmente se o fumante for um fumante crônico, provavelmente ele já tem um grau de bronquite, algum grau de bronquiolite, tem mais risco do que a população geral. se puder parar de fumar, inclusive, agora seria uma maravilha. É o momento. É o momento, é um bom momento, realmente. Tem mais uma aqui, vamos fazer, responder essa última, só para a gente não extrapolar muito tempo, imagino que está todo mundo corrido. Existe indicação de manter hemoglobina maior para melhorar a hipoxemia? Não, não, não. A manutenção da hemoglobina deve respeitar conceitos clássicos de UTI, de qualquer outra doença, manter uma hemoglobina mais alta não vai resolver o problema de COVID. Óbvio que você não vai permitir uma anemia grave, em geral, os cortes de UTI, assim, a gente não tolera menos do que oito, em geral, sete, meio, oito. Aqui você vai individualizar, está tratando um choque, quer dizer, o paciente já era enfisematoso, vai individualizar, mas supra-hemoglobina de jeito nenhum. Não sejam liberais com transfusão, que a gente sabe que transfusão, em geral, acarreta morbidade. Não tem o critério aí para transfundir. Maravilha. Nós tivemos uma dúvida em relação ao acesso à ferramenta, então eu vou reforçar aqui, o Informed, ele está disponível dentro da campanha do COVID no site www. healthcarealliance.com.br barra coronavírus. Ali tem um formulário onde vocês preenchem com os dados da instituição, o número do cliente MV, que essa ferramenta está sendo disponibilizada a freemail apenas para clientes MV, e aí, na sequência, vocês encaminhando esse formulário para a gente, a Informed entrará em contato para poder liberar o acesso de vocês. depois também a gente reforça e encaminha o link para vocês junto com o material aqui do webinar. Mas para toda a base MV está liberada a ferramenta freemium até 31 de maio. Bom, então podem solicitar lá através da nossa página. Vamos aproveitar então já para a gente encerrar, né? Doutor Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado o seu conhecimento com a gente, Daniel. A gente vai promover diversos encontros como estes, nas próximas semanas, sempre trazendo temas e soluções para apoiar as instituições nesse momento de pandemia. Então, acompanhe através do nosso site, a gente vai encaminhar também via e-mail para os participantes. A gente tem outras soluções também complementares, né? A Informed para também apoiá-los como telemedicina, gestão de escalas, análises epidemiológicas para indicadores de eficiência hospitalar. Então, está tudo nessa página que eu citei, que é o www.healthcarealliance.com.br barra coronavírus. Ali tem todas as ferramentas que nesse momento estão sendo disponibilizadas com esse período freemium. Muito obrigado a todos que tiraram esse tempo para participar desse encontro aqui com a gente. E qualquer dúvida também pode nos encaminhar e-mail que a gente passa o contato do doutor Eduardo do Daniel também. Mas entrem lá, façam a solicitação que eu acho que vale muito a pena a utilização da ferramenta justamente pelos diferenciais, né? De ser uma ferramenta 100% português, conteúdos extremamente atualizados. Então, é um bom momento para vocês conhecerem e implantar isso nas instituições, né? Nesse momento. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um bom dia a todos. E o material reforçando vai ser encaminhado a todos vocês e a gravação também. Tá bom? Tenham um ótimo dia e se cuidem por aí. Bom dia a todos. Tchau.